Música Jorão! Mata força, Jorão! Vamos trabalhar! Aqui não é lugar de dormir! Música Serviço de atendimento ao relacionamento Serviço de atendimento ao relacionamento com quem eu falo? Oi, tudo bem? Tudo bom? João Vitor de sua disposição Qual que é o seu problema? Tá, o boy, ele ele terminou o namoro e você conhece a ex-namorada dele e aí você quer saber se vale a pena tentar alguma coisa com ele por causa dela? Ah, meu bem, não vale não, viu? Eu acho que não vale não, até porque se foi ela que deu pé nele possivelmente assim é porque ele não é muito bom não, ok? É, piuta, pensa assim a pessoa, a namorada pode também ficar no seu pé e não faz uma parada que você não gosta, né? Para os outros vai que faz para você também Joga falar do karma? Ele tá aí, tá bom? Toma vergonha na sua cara Obrigado, vai para outros cantos aí Pronto Serviço de atendimento ao relacionamento com quem fala? Oi, hã? Tá Começou o relacionamento há pouco tempo mas ainda pensa no outro Tá Decide primeiro quem você quer, né, meu bem? É, primeiro você decide quem você quer porque... Ô, pra quê? Tá com o... Pensa no outro Então decide aí quem você quer primeiro Aí depois você envolve outras pessoas no teu rolê Tá bom? Isso chama... Empatia, isso chama responsabilidade efetiva Já ouviu falar? Não, procura no Google Lá é... Tem um monte de coisa lá que você consegue descobrir Tá bom? Então tá bom Grande beijo, viu? Que lhe abraço Tchau, tchau Fletinho Você... Você tá ligado que teve aquela discussão lá que parece que não sei quem pegou não sei quem tá dando mó bafafá aqui, né? Mó bafafá Você viu atendimento ao relacionamento com quem eu... Com quem eu falo? Oi? Oi? Pera Fala mais alto que eu não tô te ouvindo Tá Você quer superar o boy que você nem pegou está apaixonada nele, ele nem sabe? Sabe que isso é a cor de adolescente, né? Não, porque... É o famoso gado total, né, meu bem? Você nem pegou o cara e já tá apaixonado nele? Jesus Cristo das duas... Uma, ou você vai pegar vai apaixonar mais ainda ou você vai pegar e aí você vai ver que... Ou você vai... Ou você não vai pegar nunca Então são três opções Eu acho melhor você não pegar mesmo Para um coelhoso que viu umas opções aí, tá? E para de ser gado, gente Fica se apaixonando fácil desse jeito Tá bom, então Muito obrigado, viu? Grande abraço Mas é um... Opa! Serviço de atendimento ao relacionamento com o que eu falo Sou eu, João Pode falar Tá, você quer saber o que você vai fazer com o boy? Que o boy ele fala que quer casar Mas ele nem tinha apresentado para os pais? Ô, meu bem Já pensou na possibilidade de uma palavra chamada enrolação? Talvez ele não queira casar com você? Talvez ele só esteja te enrolando, meu bem Você pode fazer Se ele está em cima do muro Você empurra ele Aí o lado dele vai cair para o lado aí Que você não está Porque aí senão você puxaria Mas vai empurrar Mas nem vê se ele está tudo bem Só empurra, só e deixa Aí você segue sua vida E você vai atrás de quem realmente quer, viu? Tá bom? Amor próprio, meu bem Vamos lá Tudo bem? Serviço de atendimento ao relacionamento com quem eu falo? Oi, tudo bem? Toma, pode falar Quer saber como é que deixa o boy louco na hora H? Tá, é... Já perguntou para ele? Só perguntou para ele Amor, só uma coisa aqui O que você acha de eu fazer tal coisa? Aí a pessoa fala Não, eu não gosto Aí você fala Não, tudo bem Entendeu? Aí você pergunta Pô, fazer tal coisa aqui Ela vai falar Não, eu não acho legal não Aí você fala tal coisa Aí você fala Isso aqui é legal Aí você faz, entendeu? Existe um negócio chamado diálogo Conversa Conversa com a pessoa Do mesmo jeito que, entendeu? Já fala Fala algo Você quer isso? Quer isso? Não quer? Tomou? Tomou? E outra coisa Cita o ex Chama ele pelo nome do ex Vai que acontece alguma coisa Aí você vai deixar ele louco Tá bom? Obrigado, viu? Cleitinho Tá cheio de poeira esse negócio aqui Nossa senhora, mano O que aconteceu aqui, gente? Olha isso aqui Você tá maluco Opa Serviço de atendimento ao relacionamento com quem eu falo Oi, tudo bem? Tudo bem Sou o João Pra falar Desfazer com o boy quando ele não quer fofocar Que ele não gosta de fofocar Por que você tá com ele, meu bem? A gente vive sem amor Mas a gente não vive sem fofoca Ah, imagina Não, larga Troca Você ouviu falar do troca? Isso, aperta o botão de troca Aí você troca ele Tá bom? Passa no serviço de troca Da loja e troca Tá bom? Obrigado Beijo Tá bom Serviço de atendimento ao relacionamento com quem eu falo Oi Quer saber? Fala mais alto, eu não tô te ouvindo Desliga a TV, ô Tá É... O que... O embuste voltou? E você tava de boa E você quer saber por que que ele voltou? Meu bem, por que que ele conseguiu te achar? Não era pra você ter excluído ele não? Deu uma bloqueada nele assim Pra ele não conseguir te achar assim, sabe? Sumido do mapa Porque se ele te encontrou É porque ele conseguiu te encontrar Ele tinha meios pra isso, né? Bloqueia, meu bem Pra que que você vai ficar tendo contato com o embuste? Foi embuste? É interessante Mas interessante, né? Tá vendo? Tá vendo? Olha isso Tá? É... Desliga o roteador Pode desligar Mas não liga depois de 10 segundos não Só deixa desligado só Tá bom? Obrigado Grande beijo Acabou Finalmente acabou o expediente E eu vou... Preciso... Cleitinho, vamos beber? Vamos? Posso ir na boteca? Tomar uma? Tô precisando desabafar, Cleitinho Levei um pé Você acredita? Tô triste Tô triste Cleitinho Tô triste Pô Me dediquei, Cleitinho Me dediquei Fui trouxa Fui feito de trouxa Mas nada novo sobre o sol, né? Mas tudo bem? Podemos ir embora já, Cleitinho? Tá pronto aí? Cleitinho? Você tá sem sapato, Cleitinho? É isso que tá fedendo? Tá bom, Cleitinho Tá bom, tá bom Bota o sapato aí Vambora Tá bom? Grande beijo aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá